E saiu voando um aqui agora, pera aí galera, pera aí galera, aqui ó, hoje vou gravar um vídeo né, experimentando chiclete, eu acho que esse foi o único que eu não comi até agora, ó, esses daqui eu comprei. Pega aí, esses daqui eu comprei agora, bom, vou tá experimentando esse daqui, que vai ser meio bom eu acho, meio bom, pega aí ó, tá difícil, vamos lá. Esse daqui é o chiclete, ó, rosinha, bom, bom, o cara que me vendeu chiclete, falou que ia ser o pior de todos, então esse daqui vai ser o último. O que que tu acha, mano? É o número, né, que é ligado o meu, tá ligado o meu, tá ligado o meu, tá ligado o meu, tá ligado o meu. Muito bom galera, esse daqui acho que foi um dos melhores de hoje do vídeo, esse daqui que é o... Ninguém apareceu, sabe, né, seu nome é nela, seu nome é nela, seu nome é nela, mas também é nela. Rapaz, mas os vídeos mostram tudo ao contrário também, né, mas aí tu é de palhaçada. Vou estar experimentando esse E eu vou fazer a parte 2 Tá bom, galera? Eu vou fazer a parte 2 Porque um vídeo aqui não vai dar não Um vídeo não vai dar não Um vídeo não vai dar não Um pouco 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 Duro, mas é bom Deixou a minha reação para o último Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco